Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Raft aqui no canal, galera, estamos chegando perto dessa ilhazinha e eu vou parar aqui, ó, já deixei uma âncora pronta aqui, vamos só aproximar um pouquinho, lembrando que eu não quero bater porque eu não quero que a minha balsa vire e inclusive, olha só, a minha balsa está maior e melhor organizada aqui, galera, então eu peguei bastante recurso em off e já dei uma organizadinha aqui pra adiantar pra nós, tá? Nada demais, só reordenei os itens, fiz mais baús, coloquei uma caminha também pra poder passar a noite e ficar melhor e arrumei aqui, coloquei mais um filtro de água, tá? Aí fica mais tranquilo pra gente ir pegando água aqui, sempre fica mais de uma água e aí eu já posso pegar aí, pá, tomar aqui, colocar mais madeirinha aqui e galera, eu estou com bastante recurso, tá? Tipo, não é um absurdo, né? Porque a gente precisa fazer ainda, mas é bastante coisa, guarda essas folhas aqui, eu também vou pegar e fazer cordas aqui, ó, estou fazendo muitas cordas porque a gente vai precisar hoje dessas cordas, opa, pra fazer umas coisas aí que vocês vão ver, né? Quem já conhece o jogo já sabe. Guarda essa madeira aqui por enquanto, guarda esse plástico também aqui por enquanto, porque se a gente morrer a gente não perde. Eu fiz algumas ferramentas extras, galera, já deixei aqui, ó, porque se a gente morrer, entendeu? Se a gente morrer a gente já tem, ó, vara de pesca pode guardar aqui também, o artelinho pode guardar. Isso aqui eu não vou estar usando na ilha, vou fazer outro anzol aqui já porque eu vou fazer dois anzolos, quer saber? Porque o meu já está acabando e eu vou mergulhar, mas tem outro anzol aqui guardado ainda, que se a casa a gente morrer, tem outro anzol aí guardadito. Tá? Pega já comida, pode já comer pra levar o inventário. Ótimo, pessoal. E essas algas aqui eu tenho que guardar, não posso nadar sem essas algas e perder, minha gente. Gente, aí é crítico. E bora, vamos pegar madeira. Madeira é muito importante aí porque a gente usa muito, né? Usa muito madeira. Se tiver mais alguma frutinha aqui pra nós também, ótimo, porque eu preciso pegar sementes pra gente plantar. Vamos plantar hoje coisas. Hoje a gente vai fazer muita coisa, galera, muita coisa aí que eu já tô com material ali, tá planejado. Nada de flores por enquanto, porque a gente não tem espaço pra ficar guardando essas flores, minha gente. Aqui pega a árvore de manga. Aqui tem melancia, ó. Tem duas melanciazinhas aqui, top. E olha só, galera, nossa balsinha ganhando uma forma, hein? Show de buela, show de buela. É, cara, eu vou ficar sem espaço pra coletar os itens. Eu acho que eu vou ter que fazer mais o baú desse aqui. Eu não queria fazer mais, cara. Depois eu já queria fazer do outro baú, baú grande. Ah, não. Ah, não, tubarão. Ah, não, tubarão. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Bom, galera, só pra não desperdiçar aqui, ó, material, eu já vou, tipo, usar aqui pra aumentar, entendeu? A balsa. Eu tava planejando aumentar mesmo pra cá, ó. Pra aliviar um pouco aqui, a gente aumenta. E eu tô aumentando assim mesmo pros lados, tá? Lembrando que a gente tá indo nesse sentido aqui. Eu tô aumentando para as laterais. Por quê? Tá? Por conta das estratégias das redes que vocês vão entender daqui a pouco, pra quem não conhece o jogo. E também porque fica melhor pra coletar os recursos, certo? Os recursos vêm vindo e eu consigo ir pegando eles aqui de frente. E eu tenho uma maior área pra ficar circulando, andando. E até mesmo ficar mais próximo mesmo. Quando eu tenho que jogar o gancho, eu fico mais próxima dos itens. Eu vou dormir. Aí tomei água, comi aqui também. E vamos organizar pra poder lá pegar os itens. Ó, galera, eu tinha conseguido matar o tubarão. E eu vou assar minha última carninha de tubarão aqui, entendeu? Que a gente consegue mais um espaço aqui pra guardar itens também por enquanto. Depois eu queria ver se eu construí do outro baú, mas eu acho que na real... Na real, acho que eu vou demorar um pouco ainda. Eu acho que eu vou fazer mais um baú desse. Não adianta... Não adianta ficar economizando muito, não. Porque vai demorar um pouquinho pra eu conseguir fazer muitos baús também, né? Não só a questão... Talvez eu consiga fazer um logo. Mas eu vou precisar de muitos. Então, assim, nós vamos mergulhar, seguir naquela estratégia. E ir pro outro lado lá. Eu não sei se vai ter coisas. Espero que tenha, senão a gente não vai conseguir pegar. Eu queria pegar principalmente areia e argila, tá? Pros nossos objetivos, o vídeo de hoje é muito importante. Ó, galera, eu peguei algumas coisinhas ali. Não tá dando pra pegar mais por conta do tubarão, certo? Que já tá atrapalhando. Então, tem várias áreas aqui que eu não tô conseguindo pegar por causa do tubarão. Eu acho que vale a pena nós tentar matar ele. Porque tem bastante coisa aqui. É um lugar relativamente tranquilo. E eu já tinha dado umas porradas no tubarão. Pode ser que ele morra, entendeu? Se a gente conseguir aqui... Ah, não posso tomar dano. Porque senão fica difícil. Tem que tentar impedir que ele me ataque, entendeu? Ou coloca madeira aqui pra gente comer, cara. Comer um abacaxi aqui pra recuperar a vida. Ver se ajuda a recuperar a vida. Ó, vou comer aqui a carne de tubarão. Então, aleluia. É, bota mais batatinha aí pra fazer. Galera, eu não sei como é que funciona direito a regeneração de vida. Mas eu imagino que se tiver com a fome e a sede mais cheio, assim, a regeneração vai mais rápido, entendeu? Acredito que sim. Então, eu sempre tento manter aí as coisas mais altas pra gente conseguir regenerar. Ah, então vamos ver aí. Cadê o tubarão? Tubarão, 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 tubarão. Vem, tubarão. Vamos ver se agora a gente consegue. Ah, não. Eu tenho que tentar bater nele sem tomar dano, cara. Oxe. Não tô conseguindo. Ah, ele atacou. Mais dano nele. Eu vou ficar mais aqui por raso. Que eu acho que dá bom, pessoal. Acho que atrapalha o tubarão. Então, vamos lá. Found tree, droga. Vem de novo, vem de novo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Agora eu não tomei dano. Acho que aqui no raso meio que atrapalha ele. Ó. Mas eu não tô conseguindo. Vem, vem, vem. Bora, bora. Porque no raso eu acho que um pouco atrapalha ele de me atacar. Bora que tá dando certo. Bate de novo. Não tô conseguindo acertar a segunda. Porrada. O ruim é que gasta a lança, né? Mas assim. Acho que tem que ir pra frente um pouquinho. Quando ele ataca também pra... Pra tirar da mira dele, tá ligado? Ó. Aí. Morreu. Haha. Toma, senhor tubarão. Ó lá. Ele dá pra quatro carnes e a cabeça, tá? A gente vai cozinhar aqui já porque vou precisar. Mas o tubarão nasce em três minutos, galera. Então bora pra coletar os itens aqui antes que ele nasça. Opa, aí tem caixa aqui. Que beleza. Aí, galera, o tubarão voltou. Já era, bora. Vamos embora. Agora deu. Coletamos bastante coisa. É que também é bom fazer isso de matar o tubarão e tal pra aproveitar a âncora, né? Porque como a âncora, por enquanto, a gente não tem a outra, que é aproveitável. Então tem que equilibrar as coisas. Também não pode ficar muito tempo parado porque senão a gente fica sem plástico e etc. É um pouco ruim também. E se tem plantação, as gaivotas ficam comendo a nossa plantação. Então é um pouco ruim. Mas assim, equilibrar. Agora, nesse momento, eu tava bem, né? Pra poder parar aqui e pegar os recursos. E agora a gente segue o caminho. E aí a gente vai fazer as coisas bem importantes. Que são as redes. Pra começar a coletar o recurso automaticamente pra gente. Não se preocupar com ficar coletando o tempo todo, tá? Então ajuda bastante. Vamos ver isso. Vamos pegar os materiais aqui. Eu já deixei um monte de corda pronta pra isso. Eu fui transformando as folhas em corda. Até pra economizar espaço também. Cadê? Opa. Achei. E vamos ver isso. Eu vou precisar, acho que, de prego também. Ah, eu tenho que pesquisar a rede em primeiro lugar. Eu não pesquisei. Deixa eu botar outras coisas aqui que eu não tinha botado ainda. Folha já... Não, folha eu já botei. Madeira eu já botei. Eu não botei, acho que sucata. Pronto, sucatinha. E o plástico. O plástico eu não coloquei também, ó. Bora botar o plástico. Cadê as redes, gente? Acho que pra rede eu tenho que colocar um plástico. Uma corda, não. Aqui a rede precisa de um prego. Bora colocar um prego aqui. Ótimo. Aí pesquisamos a rede. O espantalho também que vai ser importante. Vamos pesquisar tudo aqui. Ótimo. A rede. A gente precisa de muita taba, muita corda, muita corda mesmo. Oito corda e alguns pregos. Eu vou pegar a sucata que eu tenho aqui e fazer mais uns pregos. Tá, ó. Tem um presentinho aqui. Vamos abrir o que que veio. Um quadro e tal. É mais coisa de decoração mesmo que a gente não vai usar muito por agora. Então, redes, bora. Quantas eu consigo criar aqui? Quatro, cinco rede. Ótimo. Como que a gente vai colocar essas redes por enquanto? Alternadas. Vou colocar assim, ó. Uma assim. Uma não. Uma assim. Entendeu? Assim, ó. Por quê? Porque é mais fácil pegar os itens. Por acaso passou um plástico bem no meio aqui. Mas as redes, elas acabam meio que puxando o item pro lado. Então, assim. Colocar elas alternadas ajuda. A não ser que o item passe bem no meio, hein. Que nem aquele plástico maldito ali que vocês viram. A gente já tava passando bem no meio. Então, ó. Já tá coletando aqui, ó. Madeira, a gente vem. Coleta as madeiras. Então, isso é ótimo. Ó. Essa madeira passou bem no meio. Mas, assim. Pelo menos de todas as vezes que eu joguei, essa é uma boa estratégia pro começo, tá? Você colocar mais redes espalhadas. Só que alternadas, assim. E mais eu cumprido, né? Porque aí você consegue ter uma área de aproveitamento melhor. Vou pegar esse barril aqui. Ótimo. Uma área de aproveitamento aí melhorzinha. A gente vai pegar o martelo. Cadê meu martelo? Ô, tubarão. Ô, tubarão. Ô, tubarão. Ô, tubarão. Larga. Demônio. Cara, agora eu vou gastar bastante material. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Ó. Tá pegando recurso aí, ó. Pegando madeira, pegando plástico. Eu tenho mais uma rede. Então, a gente vai aumentar aqui. Vou aumentar só assim por enquanto, tá? Só dois. Colocar mais uma rede. Vai colocar a rede virada. Mas ficou assim mesmo, já era. E agora a gente vai proteger. Começar a proteger a rede, galera. Porque a gente não quer que os tubarões comam a nossa rede. Porque, como vocês viram, é bem cara, né? Bem cara mesmo. Então, a gente vai proteger isso aqui. Ó, lá vem um barril. Vai cair na nossa rede. Ó, caiu. Ótimo. Isso aqui aí depois a gente só vem e pega, ó. E aí começa a vir aqui toda hora. Tá cheio de recurso, entendeu? E é ótimo. Porque, bem ou mal, quando a gente tá fazendo alguma outra coisa. Botando uma comida, pegando uma água. A gente pede recurso. Entendeu? Isso aqui ajuda pra caramba. Aí a gente só vem e fica monitorando aqui, ó. Principalmente os barris maiores que escapar. Aí a gente vai pegando. Mas aí a gente não precisa se preocupar tanto em ficar coletando os itens. Agora, o objetivo. Preencher os espaços. Tá? Então a gente vai preencher os espaços que ficou vazio com redes. Ou aumentar um pouquinho mais. Talvez eu ainda aumente umas duas redes pro lado. Antes de preencher o vazio. Tá? Ó, vamos pegar essas caixas aqui, mano. Que é muito importante. Principalmente a caixa maior. E aqui vem muito recurso. Se eu consigo pegar esse barril também. Aí, ó. Sucesso. Taxa de 100% sucesso. Ótimo. E agora que a gente já tá coletando recursos. Um pouco mais tranquilo. O que que a gente vai fazer, galera? A gente vai fazer... É... As plantações. E a vela também. Porque a vela é interessante. Ó, preciso de mais sucatinha pra fazer a vela, gente. Cadê? Eu tenho sucatinha. Sucatinha aqui, ó. Faz uma sucatinha e a gente faz a vela. A vela é interessante. Porque a já nos ajuda a... A guiar a direção. Sem ter que... Usar da... Ó, a vela aqui. Sem ter que usar... Do remo, né? Porque o remo também gasta e tal. É complicado. Ó, já tá cheio de recurso aqui. Olha lá. Quatro tábuas e uma folha. Mais duas tábuas. Mais plástico e tábua. Plástico e tábua. Ótimo. Isso aqui é excelente. Ó, de vez em quando passar um no meio aqui. Mas a rede, se passar do ladinho da rede. Ela tende a puxar pro lado, sabe? Ó, mas ela dá uma puxadinha assim. Então é bem difícil passar mesmo. Ótimo. Aí se tiver uma ilha e tal na nossa frente, a gente pode usar a vela pra desviar. E galera, outra coisa muito importante que eu quero fazer agora. Com os tijolos, com a areia e com a argila, eu quero fazer tijolos. Pra gente fazer a fornalha e começar a derreter os nossos metais também. Deixa eu ver se eu tenho que colocar aqui pra pesquisar, não? A argila eu tenho que pesquisar. Ó, a fornalha eu tenho que fazer o tijolo. Então vamos fazer... Vamos ver se eu já tenho liberado o tijolo. Tenho liberado o tijolo, ó. Preciso de seis tijolos. Pro começo. Seis tijolos. Aí a gente pega os tijolos molhados e vai largar assim, ó, no chão. Pra eles secarem. Então deixa assim no sol e tal, eles secam. E aí com esses seis tijolos secos, a gente vai conseguir fazer a fornalha. Olha só a caixa. A caixa vai ficar aqui, ó. Tudo vai grudando na nossa rede. Que delícia. E a gente só vem, ó, pega. Sucesso. Adoram. Adoram. Adoram não ter que ficar catando itens com um anzol. Quem aí é do meu time? Porque tem gente que acha a coleta com anzol algo legal, relaxante, se diverte, né? Olha, prendi um tapete. Eu não me divirto muito, não. Eu sou mais de colocar as redes e deixar fazer o trabalho por mim, tá ligado? E eu vou fazer outras coisas. Coletar materiais. Aí é o que me interessa. E a fome tá pegando, eu vou comer esse abacaxizinho. É bom deixar as frutas pra emergência, porque... Caraca. Ai. As frutas enchem água e fome, né? Gente, eu tinha esquecido que a rede dá pra tirar, ó. Então dá pra eu... Invertê-las aqui. Pega o item. Ela tira com X. Não precisa destruir. Então eu posso tirar e inverter. Eu queria que ficasse com a redezinha pra frente, assim, porque eu acho mais legal. Acabei colocando mais um tijolo aqui, pessoal. Porque eu lembrei que eu preciso de um pra pesquisar também, tá? Então aí eu preciso do 6 pra construir e um pra pesquisar. E olha só nossas redes como é que estão lotadinhas de item, galera. Olha só. Já viemos aqui, pegamos tudo que a gente vai precisar aqui. E mais materiais pra ampliar a nossa jangada, balsa, etc. E eu quero construir as plantações aqui. Então eu quero construir uma plantação pequena. Deixa eu pegar mais cordas aqui, que eu já tinha pronta, né? Eu acho. Eu já gastei tudo. Não, gastei tudo fazendo as redes, né? Vou criar a plantação pequena e uma plantação média aqui, galera. Então tá, vamos começar a plantar coisinhas aqui na nossa balsa. Olha que lindo. Eu vou colocar as plantações aqui desse lado, eu acho. E aí a gente já fica do outro lado, já dá comida, já pega, já... Colocar essa assim. Tá certo, assim, ó. Tranquilo, olha só. Enquanto a gente faz outras coisas, nossas redinhas trabalham. E trabalham. E essa aqui vai passar, a gente pega. E trabalha... Ih, passou uma caixa lá. Será que eu alcanço? Não vai alcançar. Ih, passou longe. Aí, bom. Vamos pegar aqui as sementes, tá? Que eu tenho. Eu consigo plantar... Vou plantar abacaxizinho aqui primeiro. Então, o abacaxi e melancia, nessas aqui médias. Elas só cabem nas médias, tá? E aí, batata e beterraba, né? Essa aqui, ó. Dá pra plantar três. Dá pra plantar batata e beterraba aqui também? Dá. Mas aqui é melhor porque dá três, né? Por vez. E aí a gente precisa colocar água. Colocar água. Pá. E agora que a gente colocou as plantações, gente, vai começar a aparecer as gaivotas, certo? As gaivotas são mó chatas porque elas ficam destruindo nossas plantações. Então, a gente tem que ficar de olho nelas pra matar, que a gente também já consegue comida e pena. Isso é bom. E aí, a gente vai matando. Mas a gente também pode botar o espantalho. Pra que que serve o espantalho? Não vai afastar as gaivotas. Mas aí, ao invés de comer as nossas plantas, elas vão comer o espantalho. Entendeu? E aí, isso aqui, a única coisa é que gasta o espantalho, né? Depois do tempo, ó. Ó. A gente não matou de primeira. Acho que tem que dar umas duas porradas agora, essas gaivotas, pra ela acabar morrendo. Não sei. Ou se acertar uma bem acertada, ela morre. Só sei que às vezes eu acerto, elas não morrem. Enfim. Aí a gente pode começar a pegar a gaivota, que dá comida também. Isso aqui é bom demais. E beleza. Agora temos a nossa velinha aqui. Temos... Plantações. Temos o nosso espantalho. A gente só precisa fazer a fornalha aqui pra encerrar o dia. Porque, né? Já fizemos um bocado de coisa hoje. E aí, ó. Vamos pesquisar aqui, ó. Liberei aqui a fundição. Fundição. Eu tava falando fornalha. É fundição. Tá? A fundição, galera. Aqui, ó. Fundição. Já tem o material aqui pra criar, né? Os tijolinhos, né? Usa seis tijolos. Prego. Sucata. Opa. Sai daqui, tubarão. Beleza. E vamos consertar aqui. Sempre deixar consertado. Porque senão o tubarão ataca e já não dá tempo depois de dar as três porradas. Entendeu? Ele já vai conseguir destruir mais rápido. Completamos aqui a nossa jogadinha. Como eu falei pra vocês, eu ainda quero aumentá-la um pouquinho pro lado. Aí depois a gente começa a aumentar pra trás. Certo? Bebe água. Ou já enche de novo. Certo? Olha só nossa abacaxizinha aqui. Nasceu já. Caraca. Muito rápido. Bom demais. Aí a gente pega a semente de abacaxi de novo. Planta. É... Agora eu vou plantar a batata aqui. Deixa eu pegar outra batata. Aí tem que esperar a água pra regar. E beleza. Vamos colocar a nossa fornalha. Colocar a nossa fornalhazinha aqui, na verdade. Tá pensando em colocar... Vou colocar por enquanto aqui. Depois a gente pode mover também, galera. A fornalha. Tá? Por enquanto eu vou colocar aqui. Depois eu quero ver se eu coloco outra. Já pra gente ficar com duas. Certo? E aí agora a gente pode começar a derreter nossos metais, tá? As algas a gente coloca ali na fornalha. Que ela vai virar essa gosma de videira, tá? E também os metais. Isso é bem importante pro começo, assim. A gente fazer bastante metal e bastante... Bastante gosma. Porque com a gosma a gente libera várias coisas bem importantes, tá? Que a gente vai ver no próximo vídeo. Então é isso, galera. Já vou aproveitar em off aqui e ficar derretendo as coisas. É por isso que eu já queria também fazer a fornalha nesse vídeo ainda. Porque aí eu já consigo, entendeu? Em off. Passamos essa ilha aí, mas não tem problema. Eu consigo em off já ir fazendo, deixando pronto. Pra no próximo vídeo a gente ir pra... Pra parte que importa, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais o vídeo. Não se esqueçam de deixar o feedback aí. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri